Quando eu era criança, eu achava que eu era ET. Escuta essa história e tente não rir. Oi, eu sou a Gleice da Bimborro e te mostro como ter uma vida mais simples, leve e feliz. Quando eu era criança, eu era muito diferente das outras crianças. Eu não me encaixava em nada, em nenhum tipo, nenhum padrão, meus gostos eram peculiares, meu jeito de pensar era totalmente diferente das outras crianças. Pra piorar, o meu pai era militar. Aí a gente estava sempre se mudando de cidade, de estado, de bairro. Teve ano de eu estudar em três escolas diferentes, de tanto que eu me mudava. Aonde eu chegava, as pessoas falavam, mas você não é daqui, né? Aí eu ia pra outra cidade, você não é daqui. Aí eu ia pra outra, você não é daqui. Aí é que a minha cabecinha dava nó mesmo. Na minha própria família, gente, eu era super diferente de todos. Um peixe fora d'água. A esquisitona, maluquinha, pirada, fora da casinha. Sem contar que eu era brava pra caramba. Teve uma época que me apelidaram de Mônica, de tanto que eu distribuía porrada na molecada. Escreveu, não leu, pau comeu. E tem mais. Todo mundo tem alergia a alguma coisa, né? Mas a melancia? Pois é, eu tenho alergia a melancia. Sabe o que acontece se eu ficar perto de melancia? Eu desmaio. Simples assim. Depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu conto umas histórias minhas com melancia. Umas hilárias. Aí eu olhava pro céu e ficava perguntando, de qual planeta será que eu vi? É sério, gente? Não ri não, é verdade? Quando eu assisti ao filme Mib, Homens de Preto, me identifiquei tanto que você não tem nem ideia. Aí passou um tempo, eu cresci. Tá, nem tanto assim, mas cresci, né? Fui tentando me encaixar. Sem conseguir, mas fingia, né? Sempre ouvindo. Ai, mas você não é daqui. Nossa, você é doida. Caramba, como você pensa diferente. Você é tão diferente, né? Resultado. Voltei a achar que eu sou um ET. Tudo só porque eu sou diferente. Eu enxergo um mundo diferente. Eu escuto o vento. Não consigo ter rotina. Não consigo me fixar num lugar. Vivo sempre me mudando. Minhas prioridades são estranhas. Enfim, até por isso eu criei a Biborro. Pra gente mostrar pro mundo que a gente pode sim ser diferente. A gente pode ser um ETzinho. Não tem problema nisso. E você? Como é que você é? Um ETzinho ou uma pessoa normal? Me conta aí nos comentários. Mas me conta a verdade, hein? Então, por hoje é isso. Me conta aí nos comentários, hein? Tô esperando. Curta e compartilhe. Um beijo no seu coração.